Ae, bota aí, bota aí! Ae, bota aí, bota! Sai, sai! Sai, 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 sai! Ae, bota aí, bota aí! Aplausos! Música 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 Abre! 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 Ivana Vareza rail Ere A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, não sei. É hora. Nossa, cara, é uma gravativa. Olha aí. Aquela cara, eu falo que eu queria um lugar de tacante. O cara derrubou ainda. Isso aí é um cara caro que é tudo. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Contra o... ... ... ... ... ... ... ... ... Olha o jogo na ropa! E no primeiro jogo da França ninguém pra frente. O jogoiumsor new Austriller Marisionsu play o comércio Fale o gol do classified sprouts É um castellínense O meu amigo já sabe o gol do Vasco, tinha um jogador aqui, tinha um gol que fez água, era Mas tem estranho, porque ele deu o gol no Vasco, aí o gol do Vasco, mas ele tinha o gol do Vasco Mas o gol do Corinthians, ele deu o gol do Vasco, ele deu a bandeira, ele é Agora você vai aguardar vir alguém de lá